Começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um React. Dessa vez, Rizek e comentaristas do EsporteTV falaram sobre o Clássico Bavi, do jogo de ontem contra o Vitória, que o Bahia perdeu por 3x2 no estádio Manuel Barradas. Bora conferir a opinião do André Rizek e também de Grafite, Ana Thaís Matos, Carlos Eduardo Lino e Thiago Mastroeni em relação ao confronto. E nesse momento aqui, vamos já de bate pronto para a opinião de Rizek em relação à fala de Rogério Senne quando ele disse que o Bahia não tem as trocas necessárias para o seu modelo de jogo. Vamos lá. Olha, o Bahia contratou só para o meio campo na temporada Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e manteve o Cauli. O Bahia contratou, vou repetir, o Bahia contratou só para o meio campo na temporada Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e manteve o Cauli. Os quatro são titulares? Sim. Aí quando um deles sai, você bota quem? Tá. É isso que ele está reclamando. Tudo bem, então ele quer o quê? O elenco do Manchester City. Porque assim, se o Guardiola perde, repito, se o Guardiola perde o Rodri, ele não tem um jogador do nível do Rodri. O modelo de jogo dele utiliza todos esses jogadores. Se o Antielotti perde o Bellingham, ele não tem um Bellingham 2 no banco de reservas. Não existe no mundo um elenco que seja o Flamengo. O Flamengo também, cara. Se ele perde o De La Cruz, ele não tem um jogador igual ao De La Cruz para colocar. Então assim... Eu acho que o que o Rogério está reclamando é realmente da questão de reposição, né? Você não vai ter um cara que vai fazer o mesmo que o Jean Lucas faz, que o Caio Alexandre, que o Everton Ribeiro. Um cara que vai fazer 100% do que eles fazem em campo. Mas, creio eu, que a referência em relação ao plantel do Bahia, nessa posição específica do meio-campo, é uma delas que possam estar entrando no segundo tempo e mudar ou equilibrar as ações. Eu acho que isso, vou citar aqui a música do Zeca Pagodinho, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. Na comparação do elenco... Também é necessário se adaptar em relação ao que ele tem. Eu concordo com isso aqui. ...do Bahia para o Vitória, se o Rogério Senna acha que tem pouca peça, imagina o Condé, certo? Então, acho que ele usou o momento errado, na minha visão, para reclamar de barriga cheia. Ponto um. Ponto dois, não é função do técnico trabalhar com o que tem? Se ele está dizendo que para o modelo de jogo que ele quer ele não tem as peças necessárias, então não cabe ao treinador se adaptar ao elenco que tem, que é bem melhor que o elenco do Vitória, com todo o respeito ao Vitória, porque é uma questão de investimento, de grana. Não cabe ao técnico, então, olhar, eu tenho isso aqui, vou jogar de acordo com o que eu tenho? Então, assim, eu acho que essa entrevista, cara, é ruim para o Rogério, cara. Mas eu não vejo como desabafo do Rogério, eu vejo como a resposta à pergunta que teve, porque a pergunta do repórter, se eu não me engano, ele questiona a entrada de um jogador na determinada posição, o David Duarte, ele fala que contra o Atlético Mineiro, que foi a última rodada do Brasileiro ano passado. Ele entrou como um zagueiro, acho que o Grava ali se confundiu aqui, mas, enfim, vamos lá. Não foi onde o... Foi, na futura. ...futava da Vitória para permanecer na Série A. Ele jogou nessa posição e jogou em alto nível, desempenhou bem. Eu acho que a resposta do Rogério é muito mais direto para aquele repórter, eu não vejo como um desabafo dele, ó, o meu elenco... Não mais desabafo não, eu estou avaliando o conteúdo, o conteúdo da fala dele. Eu sei, só que tem uma proporção muito grande, porque é o Rogério e ele está, tipo, falando, ó, o meu elenco não é compatível se eu tiver que mudar a equipe. Ele tem o histórico de reclamar de aquele elenco. É, ele tem o histórico de reclamar. O Rogério é um cara muito sincero, quando ele jogava ele era dessa maneira aí. Se tivesse que falar com você, ele ia falar na sua cara, não ia falar por trás. Ele é muito sincero. Ele traz isso hoje como treinador. Às vezes, não deve ser tão sincero assim, principalmente em frente à imprensa, que aí reverbera de uma forma muito negativa. Mas eu não vejo como um desabafo dele, eu vejo como uma resposta direta ou... Não, sim. Tanto é que o conteúdo, o que você achou do conteúdo da fala dele? É polêmico. Polêmico. É muito polêmico. Acho que é polêmico. Porque se a gente for analisar o jogo, o Vitória, o Vitória consegue a virada por conta dos jogadores que entram no segundo tempo. O jogador que marcou os dois gols, ele entra e marca os dois gols. Às vezes, o jogador que está no banco entra e faz a diferença. Às vezes, o que precisa manter um padrão de jogo melhorar, o cara não consegue manter o mesmo nível de jogo. Ele tem o Iago, né? O Iago que é o reserva imediato desses três jogadores de meio campo, vamos dizer. O Iago Felipe. O Iago Felipe. O Iago Felipe. Não é mesmo a dinâmica do Everton Ribeiro, do Jean e do Cauli e do Caio Alexandre. São quatro jogadores que jogam, que tocam a bola o tempo todo, cozinha a outra equipe, mas uma hora os caras cansam, não tem como. O Graff achou polêmico. Eu achei ruim a fala dele. O que você achou, Tiago? Eu achei que acaba comprometendo os jogadores que estão no grupo. Houve, assim, o torcedor, a gente reverbera o que o torcedor também fala, afinal de contas, o torcedor entende muito de bola também. Muita reclamação por não ter colocado o Biel ou o Supinhan, no momento que estava vencendo, que poderia ter ampliado até o placar. Houve um pouco de falta de ousadia e de falta de confiança. Quando o David Duarte entra, ele tira uma peça como o Tassiano. Praticamente, no intervalo de cinco minutos, ele tira Tassiano, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Ou seja, acaba, dissipa com a criatividade do time, vencendo por... Se não me engano, quando os três saíram, estava 2x1 ainda no placar. Então, ele acaba abrindo mão de atacar e chama o time adversário por campo dele. Foi o que aconteceu. Se a gente reparar, os três voos foram pelo lado esquerdo, onde o Bahia não tem um lateral esquerdo específico, não tem um especialista na lateral esquerda. Opções que o Bahia tem para o meio campo. Acevedo, que está lesionado, Sidney está lesionado, Rezende, Jean-Lucas, Calexandre, Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro, Luciano Juba e o Roger lesionado são as opções que o Rogério tem. E ontem a gente entrou com vários jogadores em campo que, na teoria e na prática, são meio-campistas. O Tassiano faz um falão diferente esse ano, evidentemente, mas o meio-campo do Bahia tem sido muito mais utilizado em funções variadas ao longo das partidas. E isso acaba que vai, entre aspas, comendo, vai utilizando peças da posição que aí acabam tendo que o Bahia se virar no segundo tempo para ter ali uma reposição. Então o Senna tem que se virar nessa questão, tem que contratar, claro, o Bahia, mas também tem que se adaptar ao que ele tem para poder mudar a treinatória do jogo. Acho que ele poderia ter optado por outra estratégia naquele momento da partida. Acho que ele realmente se excedeu. Iago, deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Eu acho que tem também um pouco da leitura do Rogério sobre o jogo. Eu não vi o jogo inteiro, não. Eu vi só um pouco dos melhores momentos. Por isso que eu não vi você, Leviana, de falar alguma coisa sobre isso. Mas além dos jogadores, individualmente falando dos jogadores, o Rogério já apontou que falta elenco e tal, mas e a leitura do Rogério para esse jogo? A marcação, o sistema de marcação? Você falou algo agora que me abriu um pouco a cabeça. Ele tira Tassiano, Everton Ribeiro e Caio Alexandre de uma vez. Não, em cinco minutos. É, teve um intervalo ali em cinco minutos, mais ou menos. É, então, isso que me chamou a atenção. Qual foi a leitura do Rogério? Porque tem a questão do elenco, tem a questão do adversário, que foi bem, mas tem também o papel do treinador. Qual foi o papel do treinador nessa leitura de jogo, né? Se fechar, ele colocou o Caio Roque na lateral esquerda, jogou o David Duarte para fazer o terceiro zagueiro para evitar as bolas pelo alto junto com o Vitor Cuesta e com o Canu, chegou a colocar o Ademir para explorar a jogada aberta pela direita, já que ele não tinha, porque a concentração de jogadores no meio ali, jogadores que criam naquela área, é muito grande. Então, o Bahia não teve Everaldo. É bom lembrar que não teve Everaldo contundido, que é o atacante. Mas tinha um estupiano no banco de reservas. De repente, ele podia tentar o terceiro gol. O pensamento era fazer o terceiro gol e, quem sabe, liquidar até o título, fazendo 3x0. Até que fosse o 3x1, já ficava muito mais tranquilo para a segunda partida. Mas ele pensou em se fechar, em se trancar lá atrás e acabou sofrendo o segundo gol, os 44, e o terceiro, aos 52, foi um castigo, digamos assim, para o pensamento tático que ele teve naquele momento. Tiagão, obrigado pela sua participação. É, meu amigo, eu concordo aqui em alguns pontos em relação ao que disseram, né? Grafite, Ana Thaís Matos, Izequiel e o Mastroianni. Eu acho que o Bahia, no segundo tempo, ele poderia ter aproveitado mais as oportunidades, matado logo o jogo. Assim como foi no primeiro clássico, com o Bahia com a vantagem no jogo, acho que o time se acomodou demais e cometeu o mesmo equívoco, achando que talvez a qualquer momento conseguiria fazer o terceiro ou até retomar vantagem no placar. E aí o Vitória, com a barradão a seu favor, com a torcida inflamada, com o time reagindo, com o potencial absurdo de reação, 23 jogos sem perder no estádio, não dá para dar sopa ao azar. E na minha visão, o time se deu ao luxo demais de esperar o Vitória atacar e ficar lá atrás. Tinha que equilibrar mais esse meio campo. Não acho que, enfim, tirando o Tassiano ali, tenha sido uma boa ideia. Eu acho que o Bahia poderia ter até colocado ali um zagueiro a mais no jogo, beleza, mas, por exemplo, eu acho que o poderio ofensivo ficou muito prejudicado. Acho que seria interessante, por exemplo, o time explorar mais a ofensividade, também ter o Ademir ali para poder ajudar, um Biel talvez, o próprio Stupinhan no lugar do Tassiano, por exemplo, se fosse a alternativa, se fosse a ocasião. Mas assim, ele realmente acabou se equivocando e, enfim, foi bravo para a coletiva pós-jogo. Claro, o Bahia perdeu a primeira final, mas está em aberto. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações, deixem um like e, é claro, um comentário sobre os temas que foram abordados. Um abraço para vocês. Até a próxima e bora, Bahia!